Boa noite minha gente, tudo bem? Mais uma entrevista com vocês, Jacques Figueiras por aqui, tentando ajudar você a viver de música, a montar um business online, um negócio de música. Business online ou não, ou business presencial, mas no caso, hoje, vamos falar sobre business online, curso online. Eu tenho um super convidado com vocês, Leandro Lopes, tudo bem? Leandro Lopes, não. Sim, Leandro Lopes, me dê um branco aí, tudo bem Leandro? Tudo bem, e você? Olá pessoal. Bom, vamos ver se as pessoas estão escutando a gente, se está tudo rolando certinho, deixa eu ver aqui na minha página, quando você chega, aperta o amém, o uau, alguma coisa aí, para a gente poder, alguma reação, para a gente poder ter mais pessoas participando. Ah, já tem gente chegando aí, que legal. Fala um uau e boa noite assim para a gente, para a gente ter certeza que vocês vão participar também, senão não tem graça, né? Deixa eu super rapidinho no meu super monitor aqui, ver se está rolando. Para mim está rolando, legal para caramba. Então tá. Bom, primeiro Leandro, eu queria te agradecer aí, para tomar um tempinho aí, para a gente, para você contar um pouco sua aventura. Eu vou fazer uma pequena introdução, para ver o que eu entendi dessa história toda que você me contou, e para as pessoas entenderem um pouquinho o que vai acontecer hoje. Então, você é aluno do meu curso Ensinar Online. Para quem não sabe, o Ensinar Online é um curso onde eu ensino os músicos a montar um curso online, que eu acho uma baita, uma boa ideia. E você foi lá, se inscrever no curso e começou a fazer as coisas. E até que você estava discreta aí no teu cantinho, eu não vi tanta interação assim. Porque a gente tem um grupo no Facebook do curso, né? E aí, outro dia, super feliz, você mandou um negócio. Gente, eu lancei meu curso e deu super certo. Aí você agradeceu e tudo, muito legal. E aí eu falei, pô, que legal, meu. Aí fui lá ver os resultados e tudo, que a gente já vai compartilhar com todo mundo. Eu falei, putz, Leandro, por favor, vai contar essa história para a gente, porque é muito legal outros músicos poderem se beneficiar com essa história. E você topou aí o desafio. Então, eu te agradeço aí para abrir o kimono, assim, o kimono aí. E mostrar um pouquinho os bastidores de tudo isso. Porque eu acho que vai ajudar muitos músicos a entender que curso online é muito legal. E não é tão, assim, um bicho de sete cabeças. Dá trabalho, mas não é um bicho de sete cabeças, assim, tão grande. Então, primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece. Contar um pouquinho, você mora, o que você faz, enfim. Por que você chegou até aqui? Se você consegue se apresentar, assim, para as pessoas. Claro. Eu que agradeço aí. É um prazer falar com você aí. E falar com todos os seus alunos aí também. Eu sou Leandro Lopes. Eu moro em Curitiba, né? Eu sou gaitista, né? Toco harmônica, né? Gaitista de boca, né? De boca, isso. Não, de boca. E faço parte aqui em Curitiba, da Orquestra Harmônica de Curitiba, né? Que é uma orquestra feita de harmônicas, né? E sendo a única das Américas aí, né? É. Então, que está fazendo 40 anos esse ano, né? Então, foi até um gancho aí para a gente começar a fazer, movimentar de algum jeito aí, né? Aham. Que legal. E aí, você toca gaita um tempão, aí você é profissional da gaita, né? Isso, é isso que eu faço, né? Eu não trabalho com outra coisa, eu trabalho só com harmônica. Então, pouquíssimas pessoas no Brasil, né? Que tocam harmônica e conseguem viver disso, né? Agora sim, né? Vamos começar a viver dignamente, né? Já. Legal. Então, muito legal o que você falou. É que muitas vezes as pessoas falam, pô, mas será que o que eu faço, o que eu gosto, vai interessar pessoas? E aí, o exemplo da gaita é exatamente o que você falou. Eu conheço o Gabriel Gross, tem o Pablo lá em Brasília. Pablo Fagundes, aham. Mas não tem o mercado, não é a guitarra ou o piano, né? Mas quando você está fazendo a coisa certa, dá para fazer coisas boas. Me conta uma coisa, você já dava aulas antes de montar teu curso ou você, o negócio que você começou com o curso? Sim. Então, primeiro eu vou dizer que eu estou fazendo em parceria com o nosso coordenador da orquestra, né? Legal. Então, nós dois, na orquestra, nós dois que vivemos do instrumento mesmo, né? Tá. O resto é hobby, assim, não é profissional, né? Apesar de tocarem muito bem, então, né? Mas, então eu chamei ele porque ele tem muito mais experiência que eu, né? Tá. E eu queria fazer um curso, porque eu já dou aula há 15 anos, né? De harmônica. Eu tenho alunos que vêm aqui em casa e já dei aula em escolas também, né? Então, esses... E o Benê, Benê Chiréia, que é o meu parceiro, ele já dá aula há mais de 20 anos, né? 25 anos. Eu tive aula com ele, né? Legal. Então, eu chamei ele justamente por quê? Porque eu não teria, eu acho, o respaldo que ele tem, né? Por ser uma pessoa que já é conhecida há muito tempo. Então, Gabriel Grossi, Pablo Fagundi, todo mundo respeita muito o Benê, né? Porque ele... Entendi. E eu já não tinha tanta fama, assim, né? Vamos dizer que gaitista famoso é um pouco difícil. Mas legal, isso é uma ótima dica. Você não é obrigado a fazer sozinho, se você não se sente seu grande especialista e tal. Você levou, na verdade, o conhecimento. Imagine que você adquire no curso. E ele levou o conhecimento pedagógico. E aquele conteúdo mistura funciona super bem. E os dois foram fazer um negócio. Então, vai de uma boa ideia também. Legal pra caramba. Aí, me conta um pouquinho. Você se inscreveu no curso quando? Quando que você chegou no curso Ensinar Online? Então, Jacques, é meio que aquela história do herói lá que você fala, né? Então, é... Que foi, assim... Vivendo, assim, músico, né? Tocando em bares e tal. E foi uma coisa meio... Começou o ano muito bem, sabe? E até então estava indo muito bem, assim. Mas aí, chegou na metade do ano, Depois da Copa ali, eu falei... Pô, vai estourar, né? Vamos ter bastante shows e tal. Aí, foi ao contrário. Então, uma cadeia de bares que tem aqui... De uma hora pra outra, resolveu que... Não tinha mais parceria. Era músico sozinho, né? E eu, como toco gaita... Não teria como eu ir lá tocar sozinho, né? Então, é um instrumento de acompanhamento e tal. Aí, meus shows, ó... Foram lá pra baixo. Entendi. E eu pensando o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, o que eu vou fazer... E nessa hora, você me aparece no Facebook... Falando exatamente o que eu precisava. Ah, você tá fudido? Desculpa. É por aí mesmo, vamos lá. Tá fudido mesmo, vamos lá. Aí, beleza. Me inscrevi. E já com a grana curta, fui lá, eu conversei com a minha esposa e falei... Olha, eu acho que é uma boa mesmo, né? Principalmente porque tem um benê aqui e tal, não sei o quê. E acabei comprando e comecei a seguir passo a passo, né? Legal. E assim, no final... Então, isso aqui, na verdade, foi lá pra setembro, outubro, então? Sim. E aí, você lançou o curso em dezembro, já? Dezembro, sim. Então, é isso. Eu imaginava um negócio, é pras pessoas que me falaram... Ah, não. Quantos séculos eu vou precisar pra fazer um curso online? Meu, depende, na verdade. Se você vai... Eu sempre falo, faca nos dentes... Pô, em três semanas, tu vai montar. Porque, muitas vezes também, é legal você entregar ao vivo no primeiro. Então, é... Ah, como que você entregou essa história aí? Você gravou antes ou você gravou um pouquinho e entregou ao vivo? Como que foi a entrega do teu curso? É, eu gravei metade do curso. Tá. Então, são seis módulos mais os bônus, né? Então, eu gravei metade. Tá. E entreguei metade e já programado pra cada semana lançar mais um módulo, né? Porque foi muito corrido mesmo, né? Então, a gente partiu do zero, zero. E em três meses, menos de três meses, a gente já tava lançando, né? Legal. Então, essa semana a gente entregou o último módulo. Tá. E na próxima segunda vai o bônus, que já tá gravado, editado e fechou. Legal. Então, é isso também que eu falo pras pessoas, gente. Você pode começar a vender... Na verdade, é melhor você vender e depois entregar. Aí, muitas pessoas têm problema com isso. Falaram, pô, mas como assim? Eu vou vender um negócio que não existe? Eu falo, quando tu vai fazer uma aula presencial numa escola de música? O cara tá criando a aula com você e você tá de boa com isso. Eu sempre falo também que se você faz esse modelo, você tem que avisar os alunos. Então, você vai falar, na hora que você vai vender, fala, gente, quando que você vai chegar no portal de aulas? Vai ter tantas aulas já gravadas e depois vocês vão receber uma aula por semana. E quando você deixar isso claro, transparente, todo mundo fica de boa mesmo. O negócio, aonde não funciona é quando você esconde. Aí fica feio. Aí o cara fica frustrado e fala, pô, eu cheguei aqui, não tem nada ou não tá no ritmo e tudo. Então, isso aqui, mas quando você combina antes, fica de boa. Então, é isso que você fez. Show de bola. É isso que eu gosto desse modelo. Porque você quer botar mais rapidamente dinheiro no caixa, pra você poder trabalhar com dinheiro. Porque trabalhar com dinheiro no caixa é sempre melhor que correr atrás de dinheiro. Muito legal. Quando você chegou no curso, você sabia tudo de informática, de Facebook, de página, de gravação? Ou você começou do zero? Me conta aí. Do zero, né, Jax? Eu não sabia impulsionar uma postagem, né? Tá. Então, eu ia naquele botãozinho que você fala pra não ir de jeito nenhum e tal. E realmente, aí o que aconteceu, Jax? Nossa página, a gente foi lançar pela orquestra, certo? Então, nossa página tinha 400, 600 curtidas, né? Há muitos anos já, e tava abandonada. A última postagem tinha 5 anos. Uau! Completamente abandonada, né? Aí, a minha estratégia foi o seguinte. Eu comecei a assistir o seu curso e falei, ó, vamos precisar da rede social, né? Sim. Então, como vai fazer 40 anos, eu fui, peguei e comecei a contar a história, desde 1979 até então, né? Então, eu comecei a colocar fotos, porque tem o registro de jornal, essas coisas, tem muita coisa, né? Todo ano tem uma pasta desse tamanho. Então, a gente, eu comecei a criar essa, esse pré, né? Só pra esquentar. Isso, só um esquenta aí pra chegar na festa aí. Vamos lá fazer um negócio. Aí que eu fiz, eu fui e peguei, junto com o Benê, a gente criou um modelo de tablatura diferente. Que legal. Então, com essa tablatura diferente, que é umas bolinhas que saltam na tela, assim, né? Você tocou uma casa da gaita e ela acende e tal. Aí, a gente lançou um vídeo dele tocando uma música, um trechinho de um minuto de uma música, e lançamos com essa bolinha. Quando lançamos com essa bolinha, já o orgânico, já interessou, porque já era novidade, já. Então, o orgânico já começou a funcionar. Aí, a gente pegou, pô, o orgânico funcionou bem. Então, vamos colocar aqui 20 reais pra ver, né? Aí, foi pra mais de 10 mil e tal, e já começou curtidas na página e tal, né? Peraí, deixa eu só te cortar pra entender o que as pessoas, porque muitas vezes as pessoas me falam, francês, o Facebook morreu, eu tô botando as coisas lá e não dá. E, gente, porque vocês botam o conteúdo errado. O que é o conteúdo errado? É um conteúdo que tem muito a ver com você e com as pessoas que estão assistindo. É um conteúdo chato. Vai no meu show, vai no meu show, eu vou comprar meu disco o tempo inteiro. Isso aqui é chato, entendeu? Tipo, uma vez o cara viu, é legal, eu não vou compartilhar um flyer numa página, no meu perfil, ah, vou lá no... Tipo, só se o negócio é um show do Rolling Stones e olá lá, meu. Então, mas por que esse vídeo funcionou bem? Porque ele era mais pro seu público que pra vocês. Porque, primeiro, parabéns, que negócio genial fazer uma tablatura pra guide, porque realmente é um negócio que tem que quebrar a cabeça pra saber, porque tem um som assoprando, enfim, é uma loucura aí. E, segundo, então, vocês fizeram um vídeo que foi pras pessoas, né? Gente, vamos lá, gente, descobrir isso. E aí que as pessoas começaram a compartilhar, a curtir, a assistir, e aí você também, uma coisa, você atraiu gaitista, que é aquele negócio que você quer mesmo, né? Isso, isso. A gente não quer atrair todo mundo, a gente quer atrair as pessoas que são nossos potenciais clientes. Pô, parabéns. Então, vocês botaram aquele 20 reais, aí foi pro seu e depois? Aí, a gente fez mais um vídeo, a gente gostou, porque a bolinha ficou hipnotizante, assim, né? Então, a gente ficava assistindo várias vezes, várias vezes. Falou, pô, as pessoas vão assistir várias vezes, então vai dar visualização nesse vídeo, né? E fizemos outro vídeo e lançamos. Aí, bem isso que você falou, a gente pensou assim, vamos fazer um curso pra quem quer aprender a tocar gaita. Aí, a gente começou a analisar e viu que o leque tava abrindo, na verdade, né? Sim. E a gente precisava fechar o leque. Por quê? Porque pra eu atingir todo mundo que quer tocar gaita, eu ia ter que colocar um milhão de reais no Facebook, né? A gente pensou, então, vamos pegar quem já toca pra fazer esse primeiro, né? Quem já toca mesmo, quem já sabe fazer algumas técnicas e tal, vamos pegar esses caras, jogar as bolinhas pra ele e fazer todo o trabalho em cima desses caras. Depois, a gente vai pegar a grana que vai entrando e tal, e a gente consegue ir abrindo o leque, né? Legal. Parabéns mesmo. Cara, quando a gente vai divulgar os resultados que você teve, as pessoas vão entender que vocês estão de parabéns pra caramba. Mas vamos lá, vamos dissecar o negócio. Porque hoje mesmo, eu falei com uma aluna, eu falei, por que tu não faz um curso online? Ela falou, eu não quero fazer um curso todo geral. E o negócio é assim. O problema do Gabriel Gross é um... O problema do cara, que Gabriel Gross, pra quem não sabe, é um puta gaitista do caramba e tudo. O cara que tá começando na gaita, ele tem outros problemas. De repente, ele não sabe nem... Cadê as notas? O cara que tá no intermediário, ele já sabe as notas, mas ele não sabe fazer música. Enfim, você tem que fazer um curso que não resolve todos os problemas de todo mundo, porque aquele lá é uma bíblia, mais ou menos. É guerra e paz, assim, pra gaita. Não, você tem que fazer um problema que vai resolver a vida de um cara específico, de um ponto específico até um ponto específico. E aí, sim, você vai realmente ter um sucesso com o teu curso online. Porque o curso online, você não tá atrás do cara o tempo inteiro, pra dizer, ó, faz isso, faz isso. Ou seja, jogar um negócio, e o cara vai fazer aquele lá. E se você quer que ele tenha resultado, você tem que resolver um problema pontual dele, não a vida inteira dele. Então, parabéns, vocês acertaram o lance. Muito legal. Como que vocês escolheram esse cliente ideal? Você... Como que foi essa escolha? Porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por que esse cara e não um cara iniciante, e não um cara avançado? Por quê? Justamente porque a gente viu um problema, né, que existia, que todo mundo tocava gaita igual. Então, você ia nos festivais de blues, né, você vai nos festivais de blues aí, que tem gaitistas e tal, se você tampar o olho, você não sabe quem que tá tocando, porque é tudo igual, as mesmas frases, pentatônica, escala de blues, e é isso, né. Então, e o Benê, com essa experiência toda que tinha, ele fez uma pesquisa e falou, cara, dá pra tocar bolero, dá pra tocar samba, dá pra tocar... Claro. Isso na gaita diatônica, tá? A gente fez pra gaita diatônica, não a cromática, né, a cromática é outro universo, né. Então, nessa gaitinha de blues, dá pra tocar samba, dá pra tocar chorinho já é demais também, mas jazz, né, então, a gente ofereceu pras pessoas, assim, renove a sua maneira de tocar, tocando outros estilos, porque você tocando outros estilos, fazendo outras escalas, você usar a menor melódica, a menor harmônica, as pessoas nem sabiam o que era isso, né. Então, abriu, tanto pra nós mesmo, né, a gente descobriu muita coisa, assim, que realmente a gente nem imaginava que dava pra tocar na gaita, né. Muito legal. Então, foi através desse problema que a gente detectou que todo mundo tocava igual, né. Show. Ah, e deixa eu te perguntar uma outra coisa também, que eu tenho uma dúvida que eu escuto o tempo inteiro. Mas, Jax, como que eu vou dar uma aula online? Porque, não, não, no meu instrumento, eu preciso estar na frente do cara, eu preciso ver como ele vai soprar, e, sinceramente, eu acho que eu entendo isso, eu acho que nada vai substituir uma boa aula presencial, eu acho que isso aqui é o top do top, né. Mas eu acho que dá pra resolver bastante coisas online. Como que vocês conseguiram essa... Como que vocês acharam essa solução, assim? Na pedagogia. É porque, realmente, o instrumento, ele precisa... O professor precisa ver o que o aluno tá fazendo pra ver se tá errado, né. Mas aí, o que a gente fez? A gente pegou esses alunos, ó, o cara já sabe fazer um bend, por exemplo, que é uma técnica que precisa, fundamental. Então, a gente lançou umas dicas antes, né, como afinar o seu bend, né, como fazer essa técnica legal e tal, né. E depois, claro, a gente tem o grupo fechado no Facebook, que as pessoas mandam o vídeo, e a gente fala, ó, beleza, arruma aqui, arruma ali e tal, né. Então, uma solução bem simples, é. E é isso que eu falo pras pessoas, gente. O legal, quando tu faz esse tipo de coisa, é que você vai atender uma turma gigante de alunos, ou, às vezes, nem tão gigantes, mas, enfim. O que eu quero dizer é que você vai fazer isso no seu tempo. Em vez de ter que passar três dias numa escola de música, de nove da manhã às dezoito da tarde, você vai fazer, gente, ó, vocês vão postar o negócio, e eu vou responder todos os dias, de duas a quatro, por exemplo. Ou eu vou fazer uma live semanal, e aí você vai fazer isso no seu tempo. Isso aqui muda tudo. Porque é isso que eu falo, o curso online, ele te devolve o teu tempo, que você faz na sua agenda, e não na agenda dos outros o tempo inteiro. E você não desce de ajudar as pessoas. E, sinceramente, muitas vezes, você ajuda mais que uma aula presencial, que você vai lá correndo o negócio e tudo. Então, eu não tô falando, porque eu sei que a aula online não é legal. Eu acho que o resultado pro aluno é fantástico também. Porque eu sei que muitos músicos, eles têm um carinho, e falam, pô, mas eu quero que o aluno tenha resultado. Eu também. Eu acho que ele vai ter muitos resultados também, né? Você tinha esse medo aí do cara fazer o curso e não ter resultado? Como que foi essa história aí? Olha, do resultado não, porque eu vi que o material ficou muito bom, né? Porque ele foi sendo criado, assim, e eu fui vendo, né? Que eu filmei, né? Eu filmei, editei todos os vídeos e tal. E eu tava vendo, assim, que era fantástico. Porque eu sou gaitista também, né? Então, tava resolvendo o meu problema também. Agora, eu não sabia que ia dar esse resultado, né? E as pessoas realmente se interessarem pelo curso, né? Que legal. Porque foi muito rápido, né? Que legal. E aí, vocês lançaram... Vocês lançaram como? Porque, pra quem não sabe, tem dois dias de lançar. Ou você vai fazer uma aula ao vivo, que a gente chama de webinário. Você for chamar de aula ao vivo. E no final, você vai oferecer pras pessoas ir mais longe com o teu curso. Ou você faz uma série de três vídeos e na qual você vai abrir as inscrições. Qual dessas duas opções vocês escolheriam? Então, assim, no total, foram oito vídeos, né? Então, a gente lançou quatro dicas, né? A pessoa se inscrevia, recebia lá pelo... O YouTube não listado, né? Ele recebia lá o e-mail bonitinho. E no final dessa quarta semana, a gente lançou o workshop com três vídeos, né? Durante uma semana. E no último dia, na segunda-feira, a gente lançou o vídeo de venda, né? Legal. Já abrindo o carrinho, já. Isso. O vídeo de venda, então, é pra você se inscrever e tudo. Aí, também, ser pras pessoas que me falam Ah, você tem que fazer milhões de conteúdo? Porque eles estão me vendo fazer um conteúdo por dia aparecendo no Instagram. Aí eu falo Gente, não preciso fazer zilhões de conteúdo. Eles fizeram oito vídeos. Tá bom, né? Claro que, na verdade, depois, se você quer crescer, mais conteúdo. Você consegue fazer melhor. Mas pra lançar, vocês conseguirem fazer com oito vídeos? Show de bola. Parabéns. E aí, vocês abriram o carrinho lá na segunda-feira, depois daqueles vídeos todos, daquele negócio todo. Quantas pessoas foram lá no curso? Foram 33 pessoas se inscreveram, né? E o curso, o valor do curso? 590 reais. Legal. Aí eu fiz uma conta. Esse primeiro, né? O primeiro. O primeiro, claro. Depois vai aumentar. Isso que eu falo. Vai aumentar. Gente, o negócio tem que começar a baixa, é aumentar, nunca baixar. E aí, eu fiz uma conta aí, num de barco que tá na Calcurador, 19.470 reais de faturamento pro primeiro negócio. E aí, o mais legal, é que você pode faturar um monte, mas se tua margem é pequenininha, pra quê, né? E aí, quanto foi o investimento? Que no caso de um curso online, um investimento maior é principalmente o anúncio de Facebook. Quanto que vocês gastaram em anúncio de Facebook? Gastamos 800 reais. Legal. Então, vamos abrir totalmente show. Vocês pagaram, imagina, eu vi que você tá no ConvertKit, né? Sim, ConvertKit. Então, o ConvertKit, pra quem não sabe, isso. São as ferramentas pra mandar os e-mails e fazer as páginas. O ConvertKit custa mais ou menos 20 dólares por mês, eu acredito, quando você tá começando. O ClickPage custa uns 60 reais por mês se você tá comprando, não sei o quê. E depois vocês botaram 800 reais de Facebook. Então, vocês investiram, vamos dizer que vocês pagaram três meses de ClickPage com o ConvertKit da... Vamos lá, vamos fazer três vezes 150, que foi um pouco menos, na verdade, da 450 mais 800 dá 1.250 reais. Você bota 1.250 reais na história e você retorna 19.470. É. Eu acho que tá valendo pra caramba isso. Tá bom, né? Tá bom, foi bom. Salvou aí esse fim de ano que eu já tava com a... O que eu vou fazer pro final do ano, né? Natal chegando e tal. E salvou, viu, Jacques? Realmente, agora nós temos um novo negócio, né? Na verdade, você tem um negócio agora. É isso que é legal. E aí, vocês correndo pra fazer a captação e tudo. E agora que tá gravado, o que vocês vão fazer? Lançar de novo. Só que agora não vai precisar mais gravar agora. Vocês vão focar, um, nos alunos, dois, no conteúdo. E aí, depois, é um negócio que começa a se alimentar e é só alegria. Claro que dá trabalho, gente. Eu não tô falando que o Leandro foi lá pra praia e comprou uma casa nas Bahamas e tá... Uhul! Não? Dá trabalho, mas, gente, pô, trabalho que vale a pena pra caramba, porque eu acho que pra você o ano de 2019 começa totalmente diferente que o ano de 2018 que tu tava lá esperando o telefone tocar. Fala, pô, você... Agora, tipo, o bar lá, aquele negócio que o cara te fala, agora não tem parceria. Fala, legal pra caramba. É, sinceramente, eu quero até parar de tocar nos bares aí, né? Porque, realmente, você sabe como é que é. Você já fez isso lá no começo e é muito melhor você realmente fazer o que gosta e ser bem pago por isso, né? Não tô dizendo que é ruim tocar no bar, né? Mas eu quero ir pra me divertir, sabe? Não porque eu preciso pagar o boleto, tá? E isso aqui muda tudo, meu. Isso aqui muda tudo. Até você pode fazer o teu projeto e agora o teu projeto musical de Leandro, porque eu também escuto. Agora eu só vou lançar curso online? Não, porque agora tu tem tempo e tu tem dinheiro até pra alugar um paiol da vida, um bairão, sei lá o quê, fazer tua divulgação e levar as pessoas pra lá fazer tua música, não aquele negócio que o dono do bar fala pra você fazer. Isso aqui muda tudo. Isso mesmo. Show. Ah, desculpa, eu não te perguntei antes, não sei se você não quer abrir o jogo, tudo bem, mas como que você acertou a parceria com o teu colega aí? Foi super fácil, foi complicado, se você não... Super fácil porque nós somos muito amigos, né? Então a gente falou, 50%. O conteúdo é seu e eu faço toda essa outra parte. Eu gravo, eu edito. Confesso que eu tive mais trabalho, né? Mas é uma parceria porque sem o conteúdo dele eu não teria o curso e sem a minha parceria ele não teria essas vendas, né? Então a gente acertou 50% e todo o que a gente fizer aí de curso vai ser sempre 50%, né? Legal pra caramba. E aí, gente, o que tem de músicos que tocam pra caramba, mas que nunca vão fazer um curso online porque eles estão em outro momento da vida, etc. Se você não tem o conhecimento do cara e falar, pô, sei lá, eu sou trombonista mas eu não sou o mais legal do mundo do trombone aí. Vai falar com o cara que é mais legal do mundo do Brasil do trombone e falar, cara, você não quer que eu te ajude a montar um curso online? Isso aqui vai dar boa, meu. Porque esse cara não vai fazer se você não faz junto. Imagina que o teu parceiro quando você chegou pra ele e falava, pô, que bom, né? O cara adorou a ideia, né? Porque ele não ia fazer sem você, né? Não, não ia fazer o curso, na verdade, né? Mas aí eu apareci com a ideia, ó, vamos fazer um curso online? Ele, pô, na hora, ele falou, pô, é uma boa ideia. Aí eu comecei a falar do curso e tal, aí ele se empolgou mais ainda, né? Que churro. E ele entrou junto, né? A gente dividiu todas as contas, né? Porque a gente imprimiu um cenário, então custou lá 300 reais, né? Que legal. É, coisinhas assim. A gente pegou câmera emprestado, né? Eu comprei um microfone de lapela, paguei 200 reais. Então foi tudo improvisado, assim, né? Aí a gente rachou todas as despesas, né? Então, ah, esse dia aqui nós vamos ter que pedir uma pizza. Rachamos uma pizza. Né? Então dividimos tudo, né? E no final das contas dividimos tudo também, né? Legal. E é um modelo que eu gosto também, porque do mesmo jeito que vocês dividiram vocês dividiram o estresse, vocês dividiram a carga de trabalho e tudo, mas se você, claro, eu acho que realmente a pessoa que está cuidando do marketing, do lançamento, está muito mais na trancheira, assim, para lançar. Pelo menos no começo. Eu acho que depois vai ser mais trânsito do professor trazer conteúdo e etc. Mas realmente, no começo tem que fazer os emails, tem que fazer as páginas, é um negócio que dá um trânsito aí, tem que passar tempo no computador. mas tem uma boa parte do que você fez que você vai fazer uma vez e tchau. Agora vai ser outras coisas. Isso, para mim, é fantástico também. É, por exemplo, a parte do Facebook, agora é ele que cuida, né? Ah, que legal. Agora eu estou de boa, né? Que legal. Aqui, dando entrevista e tal, e ele está lá respondendo os alunos. Ah, o suporte do grupo, não os anúncios do Facebook, né? Não, não, o suporte do grupo. É todo dele, né? Aí eu vou lá, dou uma opinião, às vezes a pessoa está com um problema, aí eu dou o suporte e tal, né? Mas até agora não teve problemas grandes, assim. E o pessoal está estudando, isso que é legal, e está aprendendo mesmo, né? Ah, isso é muito legal. É, é porque é um negócio para as pessoas realmente aprenderem, não é um, né? Ah, vamos lá fazer e, desculpa, afunda-se o povo, né? Não, a gente tem que cuidar das pessoas. Tipo, eu, com os meus alunos, eu quero que os caras tenham resultado, até porque você pode até pensar uma francesa meio egoísta, porque tem uma puta garantia em todos os meus cursos. Ah, vamos falar de garantia, que é um negócio que eu sempre aconselho. Quanto, o que é a garantia? A lei, quando você compra uma coisa online, ela dá sete dias. Eu, nos meus cursos, eu dou 30 dias, eu dou uma outra de seis meses, que se você não teve resultado, bom, aí eu vou fazer um negócio, vou ver se você fez direitinho, eu vou te ajudar, mas se não deu, eu te devolvo o dinheiro, eu boto 500 reais do meu bolso. Qual é a garantia que vocês escolhiam? 15 dias, 30 dias, como que foi? Então, eu queria fazer 30 dias, né? Mas aí, o meu parceiro lá falou, não, 30 dias, eles vão devolver e tal, não sei o que. Ficou com medo, porque ele não fez o curso, né? Ele não estava nesse clima. Então, a gente deu 15 dias, né? 15 dias, passou, os 30 dias, ninguém devolveu, foi tudo certo, né? Então, o próximo nós vamos fazer 30. É, porque, cara, se você cuida dos seus alunos, primeiro, se você fez o negócio certo para trazer eles até aqui, por que o cara vai sair, né? Ele está aprendendo, se você está cuidando deles, por que ele vai sair? E até, tem gente que sai mesmo, de vez em quando, tem gente que sai, e está tudo certo. Uma vez, eu me lembro, um aluno falou, pô, minha mãe ficou no hospital, eu preciso dar grana, falei, pô, vai lá pegar grana, estava dentro da garantia, devolve. Tem gente que fala, putz, me equivoquei, não era, show, é para, é tipo, mas você vai ganhar muito mais alunos, porque você tem uma garantia, que o cara vai se sentir seguro, que você vai perder alunos, que vão, tipo, se roubar, sair, etc, vão chegar lá de turista. Sinceramente, a enorme maioria das pessoas são legais, meu, elas são legais. Bacana, então, agora vocês passaram a garantia, então, vocês ficaram com 33, pô, show de bola, parabéns, meu, muito legal. Muito legal. E aí, o segundo passo, vocês vão relançar de novo, né? Sim, agora estamos investindo no público semelhante, né? Pegando aquela mesma música que deu super certo lá, investindo nela de novo, né? Aquela primeira que eu te falei, né? das bolinhas e tal. E está rodando, né? E vai aumentando o número de inscritos. Aí, agora eu vou lançar, para capturar mais e-mails, né? Então, a gente vai fazer um videozinho um pouquinho diferente, já mais objetivo do que é o curso mesmo, e falando das dicas, ó, para você receber as dicas. Então, aí vamos fazer um videozinho especial para isso, né? Muito legal. E agora o negócio é refinar o processo, né? Vamos ver aonde a gente poderia melhorar e tudo. E o mais legal que eu gosto desse modelo online, gente, é que vocês botaram, bom, a gente falou 1.500, vamos lá, teve, vai lá, 2.000 reais, com o lapelo, o negócio e tudo. Gente, vocês botaram 2.000 reais, que é um negócio que tudo bem, é dinheiro, não estou falando que a gente acha em todo canto 2.000 reais, mas vocês não, não hipotecaram a casa, não teve que vender o carro, para botar um negócio, porque muitas vezes, quando tu vai montar um business, se tu quer montar uma escola, com prédio, para ensinar gaita, meu, tu vai ter que pegar um aluguel, tu vai ter que botar, pelo menos alguém, para limpar de vez em quando, vai ter que botar, sei lá, uma giradera, um negócio assim, uns móveis, aquele lá de cara vai custar, sei lá, pelo menos 10, 15 mil, para funcionar ou não, né? E aí, todo mês, tu vai estar correndo contra o relógio, para botar alunos. Então, agora, se no pior não deu certo, não deu certo, se com 2 mil reais investido, eram 4 alunos, tipo, não conseguir convencer 4 alunos, era muito difícil mesmo, e vocês conseguiram 33, então, esse modelo eu gosto muito, porque não é um negócio que, uau, tem que botar, as pessoas falam, tem que ter muito dinheiro, não mesmo, claro que, eu não estou falando que 2 mil reais, não é dinheiro, mas não é um negócio que, uau, tem que fazer um empréstimo no banco, e tudo isso, né? Legal para caramba mesmo. A gente fez, fazendo em 2, foi exatamente 2 mil reais, né? Foi mil reais para cada um, então, foi mais tranquilo ainda, fazendo em 2. E nos primeiros 15 minutos, que abriu o carrinho, já pagou o custo, 15 minutos. Então, abriu o carrinho, já era. Me conta aí, eu me lembro da sensação, da primeira venda aí, como que foi para você, tu lembra disso? Eu chorei, eu chorei, eu estava lá, peraí, como o primeiro que eu falei, ah! Eu estava fazendo não sei o que na hora, porque assim, a gente teve um probleminha com o Hotmart, que eu não me atentei, que a gente lançou, mas esqueceu que ele tinha um prazo lá para... Aprovar o produto. Para aprovar. Então, a gente avisou que ia lançar na segunda, e na segunda-feira estava lá o aviso, né? Então, foi uma angústia, assim, muito grande, né? Então, aí eu estava fazendo uma filmagem, né? De um clipe lá e tal, e o Benê me avisa, ó, liberou. Aí eu falei, opa, beleza, estou terminando aqui já. Aí quando eu terminei rapidinho lá, quando eu fui ver, já estava lá, vendo ele, ele falou, ó, já pagou e não sei o que. Aí eu saí de lá, quase bati o carro, né? De felicidade. Mas o mais legal, Jacques, foi no final, né? No último dia. a gente fez um webinário, a gente, no meio, né? Para tentar fazer um dado e tal. Show! Lá no, mas no último dia, foi tipo assim, Black Friday, quando abre as portas lá, e as pessoas correndo, imprimindo o boleto, e a gente vê tudo, né? Pelo Clique Pay, imprimiu mais um boleto, não sei o que, e gente falando lá do Nordeste, falando, olha, aqui o fuso horário é diferente, não sei o que, dá para estender mais e tal, e cara, vendeu muito assim, e a gente fechou, né? O carrinho, e já tem uma lista de espera aí, de uns 10 já, né? Show de bola, muito legal. E aí, o que que é legal pra caramba, é que você está em Curitiba, né? Normalmente, para ter um aluno do Nordeste, como que tu faz isso? Tu tem que pegar o avião, fazer um workshop, o cara tem que vir, tipo, é um trampão, né? E agora tu tem esse cara, e se esse cara gostar do curso, aí se eventualmente, tu pode ir lá fazer um workshop, pedir pra ele, enfim, ou fazer um evento ao vivo, trazer ele, enfim, agora tu tá com possibilidade, né? Na tua frente, tá com oportunidade, que aquele lá, pra mim, é fantástico, né? Muito legal, cara, muito emocionante isso, muito bom. Aquele negócio que tu falou do Watchmaster, que, gente, a primeira vez que vocês vão fazer isso, vai dar um monte de merda, vai dar um monte de merda, é a primeira vez que não vai, o link errado, não sei o que, tipo, eu, a primeira vez que eu abri, foi o curso do Edu Ribeiro, o baterista, eu lancei o curso, eu abri a primeira vez, eu tinha esquecido de linkar a plataforma de pagamento com a plataforma das aulas, que agora, na verdade, é tudo igual, mas na época não era. Então, o cara pagou, e não recebeu o link pra entrar nas aulas. E aí, tipo, eu tava fazendo uma outra coisa que eu tinha que fazer, aí, ah, meu Deus, aí, aí, o que que tu faz nessa aula? Eu liguei pro cara mesmo. Falei, cara, e aí, tudo bem, desculpa, fez merda, daqui a uma hora tá resolvido, segura aí, não pede o reembolso aí, que vai chegar. E, mais uma vez, transparência e tudo, tá tudo certo, meu. Mas, mas, realmente, a primeira vez é emoção no talo, assim, porque muitas coisas dão errado, pra caramba. Cara, que bom, que legal, parabéns, meu, parabéns. Deixa eu dar um recado pra galera, eu botei um link aí, é uma aula que eu tenho, pra justamente te ensinar como você criar, divulgar e vender seu curso online, e, ah, que surpresa, no final, eu vou propor pra você se inscrever no meu curso, onde eu vou te ensinar. Mas a aula é gratuita, você clica no link aí que eu botei, você pode lá assistir a aula, é uma aula gravada, você vai ver, aí eu vou mostrar, se você sair da aula, você já vai saber como fazer. Claro que, se você vai no curso, eu vou te levar passo a passo, eu vou te explicar tudo em detalhe. E aí, eu queria, se alguém tem pergunta aí no público, a gente não tem tantas pessoas ao vivo hoje, mas se alguém tem pergunta aí, eu acho que a gente falou bastante, mas vamos lá, se alguém tem, quer saber alguns segredos aí, manda aí as perguntas, e, enquanto as pessoas estão pensando, filha, pra você, o que foi o maior desafio dessa história toda? assim, onde você passou, putz, aquele lá, uau, foi um negócio que eu não imaginava que eu conseguiria. Positivamente, você quer dizer? todos os dois, positivamente e negativamente, vamos contar a real. É, o positivo foi conseguir criar esse, criar o curso, né, porque eu nem imaginava que ia ficar um curso tão bom, né, nem eu, nem o Benê, e mais positivo ainda, que aumentou a nossa rede social, né, já apareceu shows aqui na oficina de música, já fizemos shows aqui. Olha só. Por causa disso, porque quem é visto é lembrado, né, então, vamos investir bastante esse ano aí. Não, desculpa, é que, hoje mesmo, eu tive uma conversa com uma aluna, eu falei, vai fazer teu curso, mas eu não quero ser visto só como uma professora, mas você não é visto só como uma professora, porque o legal do curso online é que ele te dá visibilidade, as pessoas entendem que você não é só professor mesmo. E é isso, então, com aquele negócio, você já conseguiu um show na oficina de Curitiba. Yes, sir. Vamos lá, desculpa. Aí, eu acho que de positivo é isso, né, porque agora a gente tem, principalmente com os 40 anos da orquestra, é uma orquestra grande, sabe, não é pela iniciativa privada, assim, é difícil contratar um show, né, porque é muita gente mesmo, né, então, a gente precisava movimentar de alguma forma, né, e a orquestra, que eu não falei no começo, mas ela surgiu lá em 79, sendo uma escola de gaita, porque não existiam gaitistas, né, então, eles fizeram lá uma, fizeram uma, um vestibular, vamos dizer assim, né, uma inscrição, quem quer tocar gaita com orquestra e tal, aí, esperavam, assim, umas 60 pessoas e tal, apareceram 400, fez fila, né, uau, então, aí, eles falaram, ó, já que tem tanta gente, vamos pegar as pessoas, é, que não tocam nada, mas vamos ver se elas querem, então, o cara chegava lá, tocava um Asa Branca, uma Suzana, ele já, já era reprovado, porque eles falaram, não, vamos pegar do zero, vamos ensinar a ler partitura, e tal, então, resumindo, é, foi feita a orquestra a partir de uma escola de gaitas, né, então, a gente quis resgatar isso, né, aproveitou esse gancho, e agora, é uma escola de gaita online, né, que legal, então, esse é muito positivo, agora, o negativo, Jacques, foi assim, que foi muita correria, tá, muita correria mesmo, e muito estresse, porque, assim, você promete, toda semana, né, a gente já tinha os quatro vídeos prontos, tá, das dicas, tá, mas, assim, eu queria viajar no final, do ano, né, pra descansar, depois que já vendeu e tal, só que eu tinha que entregar o módulo, senão, eu ia ter que voltar pra editar os vídeos e tal, né, então, correria, aí o computador deu, apagou, né, então, essas coisas, assim, você tem que, a gente pensa que não, mas você tem que fazer tudo com antecedência, cara, é, então, antes de lançar um curso, uma semana antes, já testa lá o Hotmart, né, já faz, então, eu tive muito estresse, assim, essa questão de montar, ou, montar tecnicamente o curso, né, mas, assim, eu concordo com você, mas eu acho, assim, se você espera um momento perfeito, tipo, com tudo bonitinho, você nunca lança mesmo, nunca lança, a minha experiência foi isso, eu falei, cara, eu vou fazer aqui, e vai ter que dar, entendeu, e aí, no final das contas, eu vou achar energia, as odds e tudo, porque, se você esperar, vou dar tudo bonitinho, não sei o que, você nunca lança, você sempre vai botar pra depois, 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 então, eu tô falando isso, mas no próximo, eu tenho certeza, que nós vamos lançar em cima da hora, né, qualquer coisa, eu tenho certeza, então, o negócio é realmente a fazer, né, não ficar esperando, é, faça que, o primeiro pode dar pouco e tal, mas, com certeza, vira um negócio, né, muito legal, ó, a gente tem uma pergunta do Pêo Cardoso, que é um aluno também do Ensinar Online, ele tá lá em BH, ele tá fazendo um projeto de um curso de percussão, ele tá perguntando, Jax, a entrega ao vivo é feita por live, no Facebook, e depois sobre os vídeos no Watchmart, então, acho que é uma pergunta pra mim, Pêo, você pode fazer de vários jeitos, você pode fazer uma entrega ao vivo, você vai montar, você vai falar pra gente, eu vou montar um grupo secreto no Facebook, e você vai lá, cada vez você vai montar isso, eu, na primeira versão do curso Novo Cenário Musical, eu entreguei, eu fiz webinários, na verdade, eu tava usando o programa pra webinário, eu mandava um link pras pessoas, era um negócio ao vivo, que depois eu jogava no Watchmart, cara, tu faz do jeito que você consegue, do jeito que mais funciona pra você, você pode fazer, hoje em dia, tu pode fazer live no YouTube privado, você pode fazer live no Facebook, você pode fazer live com um programa de webinário, tem mil jeitos de você fazer, o negócio é você escolher um e tchau, entendeu? No teu caso, vocês têm um grupo fechado do Facebook, vocês fazem muitas lives, como que é, ou vocês não fazem live, como que é a tua escolha da interação com os alunos? Ainda não, né, Jacques? A gente não fez live ainda, porque justamente a gente lançou o último módulo agora, pra lançar o bônus. Então as pessoas estão lá no primeiro módulo ainda, tocando numa tonalidade só e tal, então, por enquanto ainda não, mas eu já falei pro Benê lá, prepara uma live e tal, não só dentro do grupo, mas fora também, né, vamos fazer pra todo mundo aí também. Sim. É, porque, né, tem dois públicos que tu tem que cuidar, o público dos teus alunos, que tem que cuidar muito bem, pra eles terem um monte de resultados, falar muito bem no curso, e esse aqui é o melhor jeito de trazer mais alunos, porque eles vão falar, pô, eu tô lendo do curso, é legal pra caramba, etc. E tu vai cuidar também, que nem eu tô fazendo aqui, lives pra fora, pra mostrar o que você tá fazendo, e trazer mais pessoas pro teu universo. Bacana. Pé, eu respondi pra você, espero que sim. Gente, se vocês têm mais dúvidas, vamos lá. Ó, depois, Leandro, tu volta aí pra botar o link aí, da tua página, pras pessoas que se interessam aí. E, pô, cara, eu não tinha pensado tanto aí, mas, cara, que fantástico, ter feito isso com um negócio de gaita, que no começo tu fala, pô, uma gaita assim. Eu falei com o Pablo lá em Brasília, falei, e aí, cara, cadê teu curso online? É, será, gaita, não sei o quê. Fala com ele, da orquestra, que ele vai saber, ele conhece, todo mundo conhece aí desse universo. E outra coisa também, não é porque agora tem esse curso do Leandro, de gaita, que se você é gaitista e tá assistindo, você não vai fazer o seu, né? Porque eles têm um jeito de ensinar, e você tem o seu. O cara que gosta de gaita, gente, ele vai comprar os dois, porque eu sou baixista, eu gosto de baixista, eu não comprei só um curso de um cara. Eu compro todos, eu compro os livros, eu compro, eu complemento, eu falo, e aí também que é muito legal, quando você faz um curso que é bem claro pra quem é, e de onde a onde tu vai levar o cara, aí se ele vê que, por exemplo, o Gabriel Gross faz um curso super avançado de jazz e improvisação, ele fala, ah, legal, isso é um complemento, então eu vou lá, mas, enfim, dá pra fazer um monte de coisas. Ah, o Pedro tá falando uma outra pergunta legal. Leandro, como você chegou no prece do seu curso? Isso é uma ótima pergunta que muitas pessoas têm. Como que, assim, pegou o dedo, assim, como que, 590. Como que você chegou? É, aí foi uma guerra, né, porque foi eu e o meu parceiro. então ele queria jogar lá embaixo e eu queria jogar lá em cima, né? Show. Então a gente chegou no meio termo, mas é... Mas aí a gente pegou os cursos que já tinham no mercado, não nesse formato, né, os cursos que ficam lá abertos pra sempre, você pode entrar e comprar, e vimos o preço, mais ou menos, e falamos, ah, vamos pelo menos ser o mais caro, um pouco mais caro, assim, né? Então, eu queria 900 reais, né? E ele queria 300. Aí a gente chegou lá. Aí o que a gente fez? A gente pegou os custos, né? A gente gastou mil reais cada um. Tá, então 500. Vamos pegar 500. E foi assim, foi no chute, não foi... Foi um acordo que a gente fez e tal. É, e o que eu sempre falo também, se tu fala pra alguém 590 reais, se eles tinham que estudar presencialmente com o teu parceiro, o Bené, quanto que eles pagariam? 400 por mês, né? Ou seja, por 590 reais, você tem um material super legal com acompanhamento do cara, que é um pouco mais caro que o equivalente a um mês de aula presencial é 25%, né? Então, fantástico. Realmente, eu acho que tem como aumentar um pouquinho, de repente, ou não, isso aqui vocês vão decidir aí com tua consciência, com o que vocês verem aí o negócio, mas, tipo, meu, se você, nem você continua 590, meu, é legal pra caramba, já dá pra, já dá pra ter uma margem impressionante e continuar super legal. Mas, realmente, eu acho que dá pra aumentar um pouco aí. Ah, o Bruno de Cesar falou que dessa vez ele chegou atrasado. É, o Bruno sempre o primeiro mesmo. O Felipe Soares tá falando, quais foram os passos depois que vocês fizerem gravar os módulos? É, bom, o negócio é lançar, né? Na verdade, eles, Felipe, não sei se você chegou agora, eles gravaram alguns módulos e depois eles foram lançar e depois eles foram entregar enquanto eles estavam, os alunos já estavam dentro, né? Então, gente, se vocês têm essas dúvidas, lá no workshop que eu botei o link, eu explico todinho o passo a passo, tá? Eu explico os sete passos aí pra você saber como organizar isso e, claro, lá no curso Ensinar Online tá ainda mais detalhadinho, mais mastigadinho. Deixa eu ver uma pergunta do Bruno de Cesar. tá perguntando o que acho de curso com assinatura mensal e preço super baixo ao invés de anual ou semestral com preço alto. Tu quer dar tua opinião sobre isso? É, aí depende, né? Mas eu prefiro entregar o material e receber a bolada, né? De uma vez, assim, porque, mas é, eu não sei, na verdade, se futuramente a gente faz um curso um pouco diferente com assinatura mensal, né? Não sei, na verdade, mas eu gostei muito de lançar o curso dessa forma, assim, né? Lança os, é tanto, compra por um ano, um ano e meio e fica lá estudando, né? É, eu vou te dar o meu ponto de vista. Que acaba que fica mais barato, né? Acaba que fica mais barato pro aluno, né? É, até que fica, mas, assim, pra mim, o negócio, assim, o curso é um negócio que vai te resolver um negócio, tipo, sei lá, como tocar bateria em 7x4, isso aqui é um curso mesmo, eu não vou te rolar com uma assinatura pra você passar um ano como tocar em 7x4, entendeu? Agora, a assinatura, o que que é o legal da assinatura? É pra você fazer uma continuação de um curso, na verdade. Tipo, as pessoas fizeram o curso, chegaram no ponto, mas eles não vão parar de tocar gaita ainda, né? Tipo, não é, o cara acabou o curso, tchau, eu não preciso mais. Aí, a assinatura, ele é um belo complemento pra pessoa que é mais longe. entregar um negócio mensal, etc. Então, eu vejo assinar tudo como um complemento de um curso, na verdade. E o negócio super barato mensal, sinceramente, eu não gosto tanto, porque as pessoas têm a ilusão que, pra as pessoas comprar, tem que botar um preço barato. E, gente, quando você bota um negócio a R$17, a R$97, ou a R$3.000, dá o mesmo trabalho, dá o mesmo trabalho. Hoje em dia, eu tenho um produto, eu tenho meu curso e o curso do Edu, eu tenho um produto que vão de R$97,00 a R$5.000,00. Dá o mesmo trabalho. Até, às vezes, o mais caro dá menos trabalho, porque os caras são mais motivados e chegam lá e falam, isso aqui que eu quero. Mas, Jax, na formação do preço, eu esqueci de dizer isso, a gente pensou, é melhor vender 100 cursos a R$19,00, ou vender 20 cursos a R$1.000,00. Entendeu, né? Mas, é muito melhor você vender menos a um preço maior, porque você vai ter menos pessoas lá no Facebook para atender, certo? E vai conseguir atender com mais qualidade. Então, tipo, a pessoa mandou a pergunta, você já responde na lata, já. Agora, se tem mil pessoas dentro do seu curso, você vai ter que ter uma equipe, claro, mas no começo, você vai, eu acho, né, que você não consegue atender muito bem essas pessoas. então, acaba que o boca a boca pode ser que não funcione muito bem, porque o cara vai falar, ah, eu comprei, o cara falou que ia me atender, mas é meio devagar, eu acho. Então, a gente pensou nesse negócio da Udemy, sabe, essas plataformas assim, e você vai entrar lá e ver os cursos, os depoimentos, são depoimentos negativos, né? Porque o cara não atende 10 mil pessoas, né? Sim, eu acho que... para mim, vamos lá, gente, abre o coração com o que eu vou falar, o cliente que paga 19 reais, ele não vai fazer, tipo, ele não vai aprender direto, o cara que, tipo, ele não quer realmente investir num negócio que ele está se propondo a aprender, para, eu vou, mas eles, muitas vezes, eles chegam e falam, não, com 19 reais, eu quero saber tudo, tá? E aí, esse cliente não é tão interessante, dá muito trabalho de suporte, dá pouco comprometimento para aprender realmente, enquanto, e tipo, 597 reais, se você parceira em 12 vezes, dá 60 reais por mês, mais ou menos. De boa, para aprender guide com um cara super legal, que já formou os melhores gastos do Brasil, pô, se você não, 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 não é disposto a pagar isso, no mínimo, é, será que você, né? Eu acho que, enfim, a experiência mostra também isso, o cliente que chega, como que, atraído pelo preço muito barato, não mostra um comprometimento tão grande. Agora, eu vejo nos meus cursos, que são, eu acho, eu me botei na faixa alta do mercado, mas os clientes que vão, que chegam, tipo você, chega lá para resolver a parada, e até meu curso é bem mais barato que muitos de outros que fazem curso online e tudo, mas quando tu bota 1.297 no caso, você tem que fazer o negócio valer, né? Você foi lá correr atrás e fez valer, porque você quer ter o investimento de volta. Agora, se você chega lá e pagar 47 reais, você vai olhar para aquele, ah, não vou fazer outra coisa, né? Eu acho isso. É bem isso. É bem isso. Legal. Bom, mais perguntas? Bom, acredito que não, não vou, ontem eu fiz uma entrevista gigantesca, a gente passou do 1h15, e hoje o Leandro, eu tenho que liberar ele daqui a pouquinho, então, vamos parar por aqui. Gente, eu queria agradecer a atenção de vocês, se vocês têm a intenção aí de montar um curso online, para você montar um negócio, para você ganhar seu dinheiro aí, sem depender de um monte de coisa aí, de dono de bar, de ligação de festivais, não sei o que, etc., você monta um curso online, é um negócio fantástico, você vai poder respirar, ter seu tempo de volta e ter um dinheiro no caixa, que é uma coisa boa. E mais que tudo, ensinar pessoas de verdade e fazer diferença aí na vida das pessoas. Cara, muito obrigado, tem alguma coisa que você quer acrescentar, depois tu voltará para botar os links, por favor, tá? Não, só agradecer mesmo, né, o pessoal que assistiu aí, que teve a paciência aí, e dizer que é isso aí, tem que fazer mesmo, e só fazendo que vai dar certo ou não. ótimo, 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 é, não, mas, eu acho assim, se você faz isso com coração, com transparência, se você não vai ensinar coisas que você não sabe, eu acho muito difícil, é dar errado, eu acho que as pessoas, quando dá errado, é um cara falar, putz, eu vou ensinar a tocar giant steps em todos os tons na gás diatônica, e eu não sei tocar giant steps em todos os tons na gás diatônica, você vai até montar a primeira turma, mas a segunda, oh, de buscar, não, peraí, o cara não está fazendo isso. Nunca minta, né, não pode mentir de jeito nenhum, né, vai ensinar, ensina o que está dentro da sua ossada, né, exatamente, e mais uma vez, eu vejo as pessoas também, ah, mas eu não sou o melhor gatilho do mundo, cara, não é, ensina o básico, isso, todos os meus professores não foram os melhores baixistas do mundo, eu tive a chance de estudar com baixista top, mas os meus primeiros professores que me ajudaram muito naquele momento, não eram os maiores baixistas do mundo, mas naquele momento, para mim, fizeram uma diferença gigante, então, cada um tem, para cada, cada momento da tua vida, da vida de um músico, tem que ter professores diferentes, aí, com competências diferentes, está tudo certo. Cara, Leandro, mais uma vez, eu te agradeço, parabéns aí, eu fico sempre emocionado quando eu recebo aí os resultados de um curso aí que está chegando, está chegando cada vez mais, isso aqui é legal pra caramba, super feliz aí de poder mudar a vida aí de vocês aí com essas histórias aí, bom, vocês estão mudando você mesmo a vida de vocês, mas eu estou feliz de poder acompanhar isso. Cara, muito obrigado, gente, muito obrigado pela atenção, marca aí um amigo aí que está querendo saber de curso online, vai lá ver a aula, é gratuita, é online, e é isso mesmo, vamos lá compartilhar esse recado aí, porque a gente precisa de cada vez mais de pessoas tocando música e aprendendo, de músicos ganhando a vida dignamente aí com dinheiro no caixa. Tchau, tchau, obrigadão. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.